Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal de vocês, mas sim, Monsters, pessoal, vamos a combinação do dedo enroscado épico sem enrolação aqui na ilha de planta, a combinação dele é molequente e carvalho polvo, então usem isso aí que vocês vão poder ter a sorte de ganhar um dedo enroscado épico, e eu já não tive a sorte, na verdade eu não sei quanto que é o tempo dele, então eu não sei se aquilo é um deles, mas acho que não. Aqui na ilha de frio, pra fazer o dedo enroscado épico, vocês vão usar as combinações DJ e picuinha, aqui não vai dar pra fazer porque tá ocupado aqui, né? Então é DJ, DJ, e picuinha, tanto rara quanto normal, vocês podem usar. Aqui na ilha de ar, para fazer nosso querido dedo enroscado, vocês vão usar o riff e a bocarra, né? Então se vocês usarem essa combinação, vocês vão poder ter a sorte aí de pegar um dedo enroscado épico, então usem riff e bocarra, não tive a sorte. Ai, queria tanto pegar em vídeo um épico, mas vamos lá. Aqui na ilha de água, a combinação é bate-carapaça e dom sapo, então vamos lá, vou tentar fazer aqui, bate-carapaça e dom sapito, eu não tenho dom sapo, porque eu mandei pra ilha de ouro e eu esqueci de fazer outro, mas é isso aí, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, eu vou trazer mais épicos aí, então fiquem atentos ao canal, é isso aí, muito obrigado, se inscreva se não for inscrito, deixa o like, tchau!